Música As fotos dos pais e os itens guardados tão carinhosamente no quarto só trazem boas lembranças para a Estelinha. Os momentos de amor não saem da memória. A gente brincava, a gente saía, a gente ia passear, a gente ia para a casa da minha avó às vezes, a gente fazia tudo isso. A Estelinha faz parte de uma triste estatística no Brasil. Neste ano, mais de 12 mil crianças ficaram órfãs por causa da Covid-19. O Adevomir e a Elisandra faleceram no mês de abril, com apenas um dia de diferença. Agora, os avós paternos cuidam da neta e enfrentam a dor da perda. Ele era um filho excelente. Nossa, um homem já, mas ele respeitava, ele tinha um respeito, um amor por a gente, sabe, Fabiana? Um tratamento que ele, sabe, ele só faltava carregar a gente no colo. Tinha uma preocupação tremenda, sabe? O casal tentava ter um filho há 14 anos. A chegada da Estelinha foi a realização de um sonho. E hoje, é ela quem dá força para os avós. Ela que me consola, Fabiana. É invertido a situação. Em vez de eu consolá-la, ela que me consola. Ela fala, vovó, não chora, vovó. Papai e mamãe estão em bom lugar. Deus achou melhor levar eles, porque eles estavam sofrendo. E eles estão em um bom lugar. E a senhora tem que confiar em Deus, tem que ter fé. Que um dia a senhora vai, nós vamos estar junto com eles. A Estelinha nos ajuda a recompor, né? A gente fica meio abatida, às vezes, mas a presença dela e até a voz dela nos reconforta bastante. Mas como é possível conviver com a dor, aceitar e seguir em frente? A pena que poderia desestruturar essa família serviu para uni-los ainda mais e deu um novo sentido à palavra amor. O amor e a fé, sabe, Fabiana? O que ajuda muito você não soltar da mão de Deus. A Capelã, que trabalha com acolhimento espiritual nos hospitais, também tem auxiliado a família nesse processo. Uma história bíblica ajuda a Estelinha a lidar com o que aconteceu. A enfatizar para a Estela que, mesmo sem a presença do papai e da mamãe, ela jamais estaria sozinha. E que ela seria muito, muito, mas muito bem cuidada. E a história continua, como vocês sabem, para mostrar que esta menina estava nos propósitos de Deus. Ela viria a ser uma mulher, uma rainha, que oportunizou ao povo, ao seu povo, lutar pela vida. E assim nós olhamos para a Estela, como uma princesa, alguém que nos inspira a lutar em favor da vida. Apesar da perda irreparável, aos poucos, a Estelinha vai colorindo uma nova história. Mas mesmo sentindo falta dos pais, a pequena não se sente sozinha. Meu pai e minha mãe vão sempre estar no meu coração. Apesar da perda e minha mãe vão sempre estar no meu coração. Apesar da perda e minha mãe vão sempre estar no meu coração. Apesar da perda e minha mãe vão sempre estar no meu coração. Apesar da perda e minha mãe vão sempre estar no meu coração. Apesar da perda e minha mãe vão sempre estar no meu coração. Apesar da perda e minha mãe vão sempre estar no meu coração. Apesar da perda e minha mãe vão sempre estar no meu coração. Apesar da perda e minha mãe vão sempre estar no meu coração. Apesar da perda e minha mãe vão sempre estar no meu coração. Amém.